O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, vamos começar a falar sobre pilhas E a princípio vocês não vão entender nada Como eu já expliquei, vou ser sincero com vocês Nós tivemos um problema técnico aqui Que foi o seguinte Um belo dia, a gente ligou o sistema aqui E estava tudo cheio de uma marca d'água Um Nzinho, que é de um tal de Nahimi A gente não entendeu o porquê E fomos obrigados a tirar o software Desinstalar o software do sistema Porque ele criou uma marca d'água em todos os softwares Cinema 4D, After Effects, etc, etc Mas ele era uma espécie de compressor de som Então nós ficamos sem os compressores Eu tive que instalar o Realtek E a gente ainda está com problemas Ou seja, nós gravamos uns 3 vídeos Sem a devida equalização do som E eu sei que está muito ruim E eu peço desculpas por isso Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu gravei uma série de vídeos Que eu já não sei dizer se aquelas informações Acabei apagando, acabei perdendo esses vídeos E eu não sei se essas informações Não sei aonde estão essas informações Enfim, eu imagino o seguinte Que um projeto grande é como um quebra-cabeça A princípio ele não faz o menor sentido Mas ao longo do tempo Vocês vão entendendo o que são as coisas E a ideia é essa O que eu acho que eu disse Que eu não devo ter Num dos vídeos que se perdeu em termos de informação É que a gente percebe aqui na moto Que tem muita gente que segue o começo E depois desiste porque fica difícil E tem muita gente que não segue E começa a seguir quando fica difícil É engraçado Mas para tentar atender todo mundo Nós vamos tentar fazer algumas coisas aqui Muito bem Quando se fala em pilhas E vocês vão me perguntar Cara, pilha, o que isso tem a ver? Não sei o que, não sei o que lá Uma das cenas Uma das últimas cenas Ou as três últimas cenas Do nosso próximo vídeo Vai usar batteries E um número gigante de batteries Umas 500 batteries E a gente precisava fazer alguma coisa Então a primeira coisa É fazer uma grande consulta Sobre as dimensões É muito importante você ter as dimensões corretas De um elemento que você vai modelar E esse elemento Ao contrário do que Como vocês podem ver aqui O objeto tem muitos detalhes Apesar de ser uma coisa pequenininha Mas nós não vamos fazer esses detalhes Porque como eu disse a vocês Nós precisamos de uma Precisamos de uma quantidade grande Então vamos lá Estamos perdendo um pouco de tempo Eu estou com o 279 aqui Estou com o 280 aqui A primeira coisa É um negócio que eu ainda não me dei muito bem Veja, eu posso vir para 16 Eu quero poucas Só que ele tem um raio de um metro Se eu não me engano Eu posso dar 0.015 Aqui E 0.05 Ok E vocês vão ver que é um objeto Bem pequenininho Porque afinal é o que é uma pilha Ok No entanto Como vocês podem ver aqui Que talvez eu tenha que mexer Eu tinha que mexer Na minha configuração Porque está muito pequeno isso aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou multiplicar por 10 aqui o objeto Só por uma questão de trabalho Só para deixar O esquema trabalhável Eu já sei Ok Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu preciso Muito bem Quais são as primeiras coisas Primeiro Edit Mode Eu posso vir aqui No meu Edit Mode Clicar Se eu não me engano É Ctrl B Ctrl B Isso aqui É uma coisa que Veja Eu vou vir aqui Vou dar 2 Aqui Eu não quero mais que isso Ok Acho que isto já funcionaria É S Vejam S com Edit Mode Opa Para que lado eu vou Para diminuir isso Aqui Opa Aqui E S outra vez S Não Ô caramba É Vamos fazer isso aqui Direto aqui Que está me Tudo bem E Eu tenho a impressão Que A gente trabalha muito Com E Ctrl B Novamente Trabalha muito com atalhos Muito Muito Demais da conta Eu Para falar a verdade Não gosto muito disso não Isso aqui Como vocês podem ver Eu tive Vamos dar um Loop Cut Aqui Muito bem Porque Como vocês devem ver Aqui a gente tem uma área Enfim Eu não vou ter muito Não quero ter muito trabalho com isso aqui É só uma Só um approach inicial É Ctrl B Novamente Aqui Aqui E F Ok Bom Vão ficar faltando algumas coisas aqui Eu ainda não Como eu estou explicando a vocês Muito provavelmente Uma das coisas que eu devo fazer É Vir no add modifier aqui E dar um subdivision surface Vamos dar um 2 aqui E Object mode Para a gente ver se Está razoável Eu Provavelmente não quero mais que isso não Ok Vamos lá Se ficar em 1 Até que está bom Muito bem No caso aqui Eu posso até tirar o add modifier Mas vou deixar isso aqui Assim mesmo Vamos fazer o que Que mais interessante aqui Por enquanto é o seguinte Como é que a gente faz Vejam Nós temos uma série de problemas aqui O primeiro deles é o seguinte Se eu vier aqui Eu tenho aquela dificuldade Que eu já mostrei a vocês De me encontrar aqui Battery Eu acho que Eu salvei como Text battery Open Ok Está aqui O que eu queria mostrar em princípio Antes até de Aprender os processos De modelagem É Como é que é que a gente resolve Essas coisas aqui Ok Com o que a gente faz O que é onde Etc Etc Muito bem Eu vou clicar nisso aqui Vejam que Das duas Uma Isso aqui não é muito Não é muito legal Eu ainda não Shift Ok Shift Ok E shift aqui Isso aqui me mostra A seleção que eu tenho aqui Ok Veja Eu vou fazer de uma forma bem grosseira Só para a gente Ir se familiarizando Mas eu posso vir aqui Vejam Rotate Rotate Inclusive Ter Puf É G Vejam Que Isso aqui O S X Se eu não me engano Puf Aí vocês vão me perguntar Pô Mas G X Pô Mas Você ainda não Ah Não aconteceu nada aqui Eu não estou vendo Etc Etc Qual o problema O problema é que eu nem Nem assinalei um objeto New New Ok E no base color aqui Eu vou no Image texture Ok Vamos abrir aqui Text battery Aqui muito provavelmente Se eu der um z-rendered Aham Ele está aqui Mas Está mal aplicado Ah porque Sim 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 Eu já fiz isso E fiz errado Como vocês podem ver Não Não fiz errado Não Está certinho Apesar de Enfim O que eu estou querendo Mostrar para vocês Ainda é muito Incipiente G Vou dar um G aqui Porque Não S X S X Cara Isso aqui é problema Fx É Como vocês podem ver Eu ainda não tenho Traquejo E não estou preocupado Estou preocupado Apenas em tirar As primeiras dúvidas Como a gente também Está chegando Já no No momento Aqui Vou voltar para o modeling Vamos ver aqui Vocês vão falar Cara Mas está tudo errado Não é assim que faz Shift Z Não Z Render Ah Aquele Shift Z Me mostra Algumas coisas Aqui Bom Não está bem Mapeado ainda Como vocês sabem Eu tenho que mapear Essa parte interna Aqui E outra coisa Que me causa Uma certa estranheza Bom Como é que eu vou fazer Vejam Vou mostrar um troço Para vocês Que Eu posso vir aqui E dar um Um Mais New O que você fez Criei uma cena nova Ok Shift A Silver Sphere Ok Estou com um problema De visualização Nela Pronto Aqui Ok Vejam O seguinte Eu venho aqui Vamos ver se eu consigo Fazer isso rapidamente É Aaaaa Aaaaa